Oi, hoje eu não vou começar com aquele monte de pulo, gritos e aquelas doideiras todas. Apesar porque já são quase 11 horas da noite, não, já são 11 e 5 da noite. E também porque eu não tô no clima de dar aqueles gritos que eu não faço, não, porque hoje o assunto é um pouco diferente. Ok, eu vou ler uma passagem que Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias. E tá aqui. Deixa eu resumir um pouquinho o meu dia. Eu fui, faz alguns dias eu já tô meio ruim, já. Meio ruim, não, eu tô passando por um processo de amadurecimento e maturidade espiritual, sabe? E dói, dói muito. Se aprender com as coisas, o Deus dói. Eu tô falando que não é fácil, não. Porque se fosse fácil, seria todo mundo cristão e não estaria servindo a Deus, porque ele é e porque, calma aí, as pessoas não estariam servindo a Deus pelo que ele é, mas sim pelo que ele pode fazer. Então, a Bíblia fala que no mundo terei as aflições, mas tem de bom ano porque eu venci o mundo. E é isso, cara. Ele fala que na nossa vida vamos ter aflições mesmo. Então, glória a Deus por isso. E aqui, lá em 1ª Reis, no capítulo 8, no versículo 48 e 49, fala assim, Hoje a mensagem vai ser de arrependimento. Cara, eu tava vendo um vídeo da Fabiola Mello, que eu acho que foi o último que ela postou, eu não acompanho ela muito no YouTube. Minha amiga mandou esse vídeo pra mim, parece que ela leu minha mente, sabe? Parece que, sei lá, mano. Ela mandou esse vídeo, eu fui assistir agora à noite, que eu deu um tempo pra mim, que eu não tava trabalhando, aí eu depois fui pra faculdade, agora eu tenho um tempo. Nos píriam. Aí, eu fui assistir esse vídeo. Mano, e ela começou a falar... Quando ela começou... Ela fez uma propaganda, propaganda assim, de um negócio que ela vai fazer, naquela propaganda dela ali, eu comecei já a chorar. Pra você ver como que é, como que eu tô. E eu comecei a chorar no vídeo, eu comecei a chorar e resolvi. E ela me lembrou desse versículo que eu li alguns dias atrás. E eu tô fazendo esse vídeo aqui agora. E durante o vídeo ela tava falando, falando, falando. Se vocês quiserem, assiste, velho. Esse vídeo é muito top mesmo, eu recomendo. E ela começou a falar e eu comecei a lembrar de algumas coisas. O Espírito Santo começou a me lembrar de algumas coisas. E eu, cara, eu comecei a pensar, eu falei assim, Nossa, se esse arrependimento matasse, eu estaria morto, mano. Porque, mano, é muito ruim você sentir o arrependimento. Dói muito, cara. Dói. Fala pra você, eu não vou mentir. O arrependimento dói, de verdade. E eu comecei a chorar, velho. É perigoso eu chorar nesse vídeo aqui, já pra avisar, pra eu não ver. Nossa, eu até chorou. Mas, arrependimento dói, cara. Se eu te falar uma coisa, assim, que eu pudesse colocar na cabeça de vocês, cara. É, aprende com o erro das pessoas, velho. E não aprende com o seu erro. Porque, mano, se você aprender com o seu erro, você vai colher fruto do pecado. Você vai sofrer, vai doer. E você não vai poder fazer nada, velho. Porque eu tô vendo o quanto é ruim aprender com nossos próprios erros. Cara, se eu pudesse voltar no tempo e mudasse toda a minha história, velho. Eu mudaria, mano. Mas eu não posso agora. Eu tenho que... Eu tenho que colher o que eu plantei. E tenho que dar a volta por cima. Aqui na palavra fala. Se arrepenterem verdadeiramente e sinceramente... Deus vai dar a vitória, cara. Deus vai dar... Vai fazer a justiça. Então, cara, tipo... Mano, não queira ser padrão do mundo. Ah, mas o pessoal lá fora da igreja faz isso. Cara, o melhor lugar pra você estar é na presença de Deus, cara. O melhor lugar é a sua origem, velho. Não tenta entrar no padrão do mundo. Tenta entrar no padrão de Deus, cara. Porque, velho, depois pra você se arrepender vai machucar. E depois você vai chegar e vai falar. Ah, mas Deus tá vendo eu sofrer. Deus tá vendo eu fazer isso, cara. Mas não foi Deus que quis isso. Deus escreveu uma história totalmente diferente. Você que quis se desviar. Fazer o seu próprio caminho, cara. Você quis tomar decisão. As suas próprias decisões. Como eu quis tomar minhas próprias decisões. E agora eu tô aqui, mano. Então, cara. Deixe Deus tomar o controle da sua vida. Deixe Deus fazer as escolhas pra você, cara. Porque as escolhas dele são boas. São perfeitas. São agradáveis, velho. Então, mano. Deixa ele escolher pra você. A gente... Velho, a gente... O ser humano é falho. A gente erra. A gente peca. A gente é filho do pecado, velho. A gente é fruto do pecado. Você acha que vai sair alguma coisa de boa em nós? Mano, não vai, velho. A gente só tá vivo hoje pela misericórdia e amor do Pai. A gente só tá vivo porque ele deu o seu filho, velho. Pra nós. Ele entregou o seu filho. O único filho que ele tinha. Ele entregou naquela cruz, mano. Eu tava escutando a música do... Eu não lembro de quem que era agora. Se chama adoção. E a gente fez um contrato. Esse contrato foi assinado com sangue, mano. Esse contrato foi assinado com tinta vermelha, cara. E a tinta vermelha é do sangue de Jesus, mano. Então, cara... Cara, por favor, mano. Mano, não erra com o seu próprio erro. Erra com... Tenta acertar, mano. Tenta acertar com o erro. Aprende com o erro das pessoas, cara. Porque dói menos. Dói menos. Se você for errar com o seu... Se você acertar com os seus próprios erros, cara. Você vai machucar, vai doer. Entendeu, cara? Mano, tenha amor pelo que Jesus fez pra nós naquela cruz, cara. Se eu pudesse voltar, mano. Se eu pudesse mudar toda a história, eu mudaria, mano. Sem pensar duas vezes. Vai fazer o quê? É a vida. São escolhas, cara. Então, velho. Viva de arrependimento. Se arrepende enquanto você pode, mano. Se arrepende e se entregue totalmente pra ele. Enquanto você não faz uma borrada maior, mano. Sério mesmo. E ela falou uma frase no vídeo dela que fala assim, que tocou muito em mim. Que fala... Com grandes sonhos vem grandes desafios e grandes riscos, velho. Então, se você sonha alto. Se você sonha aí pra nações de... De ser um, tornar um missionário. De ser um apóstolo. De ser um pastor. E qualquer coisa, velho. Se você sonha grande. As pequenas coisas também. Os desafios e os riscos vão vindo do tamanho do seu sonho. Então, velho. Glória a Deus por isso. Porque se virem os desafios. Se virem os riscos. Se virem a dor. O sofrimento. É sinal que você tá vivendo o evangelho. Você tá vivendo aquilo que tá na palavra, cara. Você tá vivendo isso, mano. Você tá vivendo isso daqui, cara. Isso é bom, mano. Se Jesus... Se Jesus sofreu. Quem somos nós pra não sofrer, velho. Mano. Vale muito a pena sofrer por Deus, cara. Por Jesus. Mas escolha sofrer aquilo que Jesus... Sofreu por nós também, mano. Tenta sofrer aquilo que Jesus quer que você sofra. Porque o sofrimento de Jesus... É muito mais leve do que o sofrimento seu. O sofrimento do pecado. Cara, pelo amor de Deus, mano. Tenta viver uma vida de arrependimento. E tente aprender com os erros das pessoas. Não com o próprio erro seu. Porque você vai sofrer bem menos, velho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. E que você fique, mano, com Deus. Deus abençoe muito sua vida. Sei lá, mano. Que Deus te ajude muito nisso. E dê sabedoria pra você, tá? Tamo junto. Deus abençoe. Falou. E aí, Deus abençoe.